E aí gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui me maquiando. Hoje eu resolvi que eu vou fazer um estúdio vlog aqui com vocês, porque amanhã eu tenho uma prova. E aí eu vou estudar pra essa prova hoje, né? Começar a estudar pra ela hoje. E eu queria diversificar, então... Ai, socorro. Eu vou no shopping, vou passar em algumas lojas, que eu queria olhar umas coisas, e vou no Starbucks. E aí eu pretendo estudar lá no Starbucks. Não sei se vai ter lugar, né? Porque é sempre muito lotado, mas a gente vai tentar. Agora são três e meia da tarde, eu criei quatro, vamos ver se vai dar tempo, porque as minhas aulas hoje começam sete, né? E aí eu vou lá, vou nas lojas, vou estudar, e depois eu não sei se eu já vou direto pra faculdade ou se eu volto aqui no apartamento. Se eu comprar alguma coisa, eu preciso voltar aqui, né? Porque eu não vou levar as coisas pra faculdade. Mas se eu não comprar nada, aí eu vou direto. Então eu vou fazer aqui minha make rapidinho, e eu já vou também com a roupa que eu for pra faculdade. Porque aí eu não preciso voltar tão cedo pra cá, sabe? Eu posso ficar lá estudando mesmo. Vou levar 30 mil coisas dentro da minha mochila, e eu vou levar a mochila porque é mais fácil de carregar do que a bolsa, né? Então eu vou terminar minha maquiagem aqui, e já volto. Eu ia levar as coisas nessa bolsa aqui, né? Só que eu acho que eu vou levar na minha mochila, porque é mais fácil de carregar. Aí eu tenho essa aqui que cabe tudo que eu preciso, que eu vou levar no notebook, né? Aqui eu coloco as coisas necessárias, que eu levo pra todo lado, tipo escova de cabelo, creme, é... como chama? Observente. Também tenho piranha, e aí eu também coloco beplantol, lip tint. Ó, já colocando mais coisas aqui. Vou escolher a minha roupa agora, só que tá tipo assim, muito calor. E eu já queria ir com a roupa que eu vou pra faculdade, só que aí na faculdade faz frio. Então eu acho que eu vou colocar um body fresquinho e uma calça. Gente, coloquei esse body preto, que é bem fresquinho, e essa calça branca. E aí eu vou levar também uma blusa, uma jaqueta jeans, pra caso eu sentir frio. E vou ver o sapato. E uma coisa essencial, gente, carregador portátil. Agora eu não saio sem. Porque nunca se sabe se vai ter tomate, se o seu celular vai acabar a bateria. E hoje em dia eu não fico mais no meu celular. Tipo, se acabar a bateria do meu celular, meu Deus! Como que eu vou embora? Como que eu vou falar com alguém? Tipo, não tem como. Então eu levo ele pra todo lado. Esse aqui que eu estou usando é da Goalcase. Olha o tanto que ele é bonito. Tem o meu nome que eu escolhi com essa estampa muito fofa. Atrás dele é preto. E ele é muito bom, sabe? Super prático. Aí já peguei aqui o fio do meu celular, né? Pra carregar e colocar junto. E aí eu coloco tudo dentro da Necessaire. E outra coisa, gente. As capinhas que eu uso também são todas da Goalcase. Olha essa aqui que linda que eu estou usando. Ela tem esses detalhes aqui de desenho de flores, né? Coisa mais linda. E eu tenho várias outras que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma das minhas favoritas também, que eu já mostrei muitas vezes. Essas duas aqui são de viagens, ó. Que lindas. Tem essa aqui de Nossa Senhora de Fátima, que eu amo. Eu sou católica, né? Então eu achei muito linda. Essa aqui é em conjunto com o carregador, ó. É a mesma estampa, né? De florzinhas. E essa aqui carrega por indução. Tem essas duas aqui, que são, assim, mais pra proteger o celular muito bem, né? Porque elas são bem grossas. Tem uma do Brasil, quando era a época de Copa do Mundo. Essa aqui com o significado do meu nome, ó. Não sei se vai dar pra ler. Mas ela é linda e tem uma foto minha. E assim, gente. Todas as minhas capinhas que eu uso são da Goalcase. Eu amo muito. Eu acho lindo. Super estiloso. E ela super protege o celular. Porque o meu celular já caiu várias vezes e não quebrou nem nada. E lembrando que a gente tem cupons de desconto. Vou deixar aqui na tela, na descrição do vídeo, com um link pra vocês. Todos os produtos de lá tem uma qualidade impecável, vários pra pena. Também tem uma mochila. Tem uma capa de notebook, que eu uso muito. Tem o necessaire, tem porta acessórios. Então, assim, são produtos maravilhosos. Assim, super indico pra vocês. Aproveitem pra usar o nosso cupom de desconto aí e ganhar um descontão, né? Na sua compra. Gente, tô até mudando aqui. Vou colocar essa pra combinar hoje com o carregador portátil. Olha o tanto que fica lindo. O meu celular, ele é dourado. Nossa, ele fica muito fofo. Eu vou aproveitar também pra olhar uma bolsa lá no shopping hoje. Eu quero uma bolsa branca. Porque eu já tenho preta, né? E às vezes eu quero mudar pra ir na faculdade e não tem. E eu não tô mais na vibe de usar mochila. Hoje eu só tô levando mochila porque vai ser mais fácil de carregar lá no shopping, né? Bom, então agora eu vou arrumar o meu lanche da faculdade. Eu não vou levar ele agora, mas eu já vou deixar pronto. Porque quando eu for voltar aqui e ir pra ir pra faculdade, vai ser melhor já estar pronto. Então eu vou arrumar pão com atum. Eu uso esse aqui, que é muito bom. E aí eu vou passar atum, guardar na geladeira. E aí quando eu for sair, eu só pego, coloco na lancheira e pronto. Gente, ó, eu tô passando aqui em um pão o atum e no outro eu passei maionese. Aí eu vou passar bastante atum aqui porque vai ser a minha janta, né? E nossa, eu acho uma delícia. Fica super gostoso. Agora eu vou colocar no papel alumínio. E guardar dentro da minha lancheira. Tô levando nessa lancheira aqui, que eu comprei. Que ela cabe o sanduíche desse lado. E do outro lado cabe a minha bold, ó. Hoje eu vou levar a de avelã, que é a melhor de tubinho. Deixa eu mostrar pra vocês, que não tá focando. Ó, essa aqui é o meu sabor favorito da de tubinho. Ela tem 6 gramas de proteína e dá super pra ser uma sobremesa saudável. Vou deixar na geladeira também até eu voltar. Vou pedir o meu Uber antes de descer. Vamos ver quanto que vai estar hoje pra ir pra lá. Tá 7,50 assim, tá um preço bom. Chegando lá eu fui fazer meu pedido e eu fiz pelo aplicativo do celular, porque eu tô começando a acumular pontos pra depois poder pegar em outras bebidas ou então em copo. E aí eu pedi pelo celular também bem mais rápido e ficou pronto bem rapidinho, mesmo que tava cheio. Aí nesses vídeos não deu pra mostrar, mas tava muito cheio. E toda hora passava alguém procurando um lugar e eu tava numa mesa gigante, que não era pra eu estar sozinha, né? Era pra eu estar com várias pessoas ali. Mas só tava eu nela. E aí pra variar eu esqueci o meu fone de ouvido. Nossa, me deu tanta raiva quando eu vi que eu não tinha levado. Porque aí eu não ia conseguir concentrar. Tava muito barulho, porque tava muita gente e aí toda hora passava alguém e aí eu não consigo, sabe? Mas eu tentei e eu queria muito ir nesse Starbucks, porque ele abriu recentemente aqui, essa unidade. Então eu queria ver como tava. E lógico, eu tô mais Starbucks, gente. Eu sou viciada. Se eu puder ir todo dia, eu vou todo dia. E ainda mais comer esse croissant, que é simplesmente a coisa mais gostosa que tem em padaria e qualquer coisa assim, gente. Croissant da Starbucks, ninguém consegue fazer melhor. Então já que eu não tava conseguindo me concentrar, eu fui aproveitar e trabalhar. Respondi vários comentários de vocês, fiz alguns roteiros, mas eu também consegui estudar um pouquinho. Mas foi bem pouco, assim, não era a minha meta, sabe? A minha meta era estudar tudo. Mas tudo bem, né? Acontece. Próxima vez eu vou mais preparada, vou levar o meu fone de ouvido e vou tentar em um horário diferente. Porque nesse aí, tava muito cheio. Acabei de chegar em casa, vou mostrar pra vocês a bolsa. Eu já troquei lá mesmo, gente, no Starbucks, porque eu sou muito animada quando eu compro alguma coisa. Então eu já tirei tudo da mochila, coloquei aqui. Coube tudo, coube o meu Macbook, a minha garrafa, a necessaire e a câmera, né? Vocês, no caso. A blusa de frio não coube, né? Porque ela não é tão grande igual uma mochila. Só que assim, eu amei. Agora eu já vou arrumar ela pra levar pra faculdade. Hoje eu não vou levar Macbook. É só o iPad. Então assim, eu adorei. Assim, eu queria uma branca, né? Porque eu não tenho. Mas depois eu acho uma branca. Porque as brancas que tinham lá, assim, na Renner, estavam muito caras. Tipo, mais de 300 reais. E eu queria uma desse estilo aqui, assim, sabe? Mais barata, assim. E mais simples. Não achei. Vou ver se no site tem. Igual essa aqui, só que branca, bege. E aí se eu tiver, eu compro. Porque eu adorei essa. Eu achei. Ela também tem o... Tiracol, né? Pra ficar... Tiracol? Tiracol não sei. Pra ficar maior. Eu adorei. Eu acabei não ficando tanto tempo lá no shopping. Porque, gente. A Starbucks tava lotada. Lotada. Então assim, eu não consegui me concentrar pra estudar. Eu li, tipo, em duas páginas do que eu tinha que estudar. Então eu fiquei, eu acho que uma hora e meia, mais ou menos. Eu nem usei o meu carregador ainda. Agora são seis horas, mas já tô pensando em ir pra faculdade. Ficar esse tempo lá na biblioteca. E aí depois eu vou pra aula, né? Melhor do que ficar aqui. Tá muito calor. Não estou aguentando. Vou pegar o meu lanchinho que eu fiz mais cedo. Minha lancheira está pronta, ó. Tem a geladeira lá, os meninos. Finanças no mesmo dia. Amo o vídeo de Antônio. É um delícia. E o colchão? Não pedi ainda. Oi, polilovers. Não é polilovers, é polianers que a Giovana criou. Oi, polianers. A gente tá aqui com essa super ídola. Poliana. Oi, gente. Vamos jogar a Uno, porque a gente é viciada. Só ela. Eu não gosto. Gente, a Rafaela tem algum problema com ela. Eu não gosto. Não gosto. É porque ela sempre perde. Eu sempre ganho. Mentira. A Poliana tá muito cora aqui. Mentira. Mentira. Que teve uma vez que ela ficou... Não. Ela ficou em penúltimo. Mas eu nunca perdi, viu? Ó, o lanche dela. A janta. Mostra a janta. Não, eu vou chegar em casa e vou jantar. Ah, você vai? Então mostra aí a janta. É o quê? Só... Pré-janta. Esse aqui é um brunch. Um cachorro quente bem saudável. E aí, gente? Como vocês estão? Bom dia. Agora são 10 horas da manhã do outro dia. Ontem eu cheguei da faculdade e fui dormir. E eu já acordei faz um bom tempo. Só que eu ainda não estudei. E assim, gente. A gente chega na conclusão que ontem eu fui no Starbucks pra nada, né? Porque eu não estudei. Sim, não deu pra estudar. Então eu vou estudar agora e vou gravar pra vocês. Ó, eu vou colocar o meu celular no modo não perturbe. Porque eu preciso de foco já que eu não estudei hoje. Hoje é a prova... Hoje, ó. Não estudei ontem, a prova é hoje. Já estou aqui no Notion. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, né? Na parte da faculdade. Cadê? Ontem eu comecei, mas tipo, não fez nada de resumo. Eu literalmente só li uma parte. Aí aqui no GoodNotes. Módulo A, módulo B que eu salvei. Vou abrir aqui o módulo A primeiro. E aí tem 30 mil slides, né? Pra estudar. Vou acender essa vela, né? Pra ficar um clima bem mais gostoso. Quase esqueci de mostrar pra vocês, mas... Ouvir música da minha playlist de leitura, que é a minha favorita. Pra estudar e tudo mais. É muita coisa pra estudar. Então o que eu vou fazer? Não vai dar tempo de eu fazer resumo. Porque eu vou perder tempo. Peguei meu iPad. E aí eu vou entrar aqui do GoodNotes do mesmo jeito. Só que no lugar de eu fazer um resumo. Eu vou sublinhando o que eu achar mais importante. E puxando seta, fazendo anotações. Eu acho que assim vai ser mais fácil. Porque são muitos slides. Não vai dar pra eu fazer um resumo disso tudo, sabe? Talvez depois que eu ler tudo. Eu posso escrever lá. As coisas que eu achar mais importantes assim. Pra eu lembrar, sabe? Oi, agora já são duas e vinte da tarde. Já almocei, tomei banho. E vou agora fazer o resuminho que eu falei pra vocês. Antigamente eu tinha muito mais tempo pra fazer resumo. Então hoje em dia eu quase não faço. Assim, bem raro. E quando eu faço é pelo computador mesmo. Porque é bem mais prático e rápido. Então o caderno eu só uso na aula mesmo. Assim, durante a explicação do professor. E todas as anotações são durante a aula. E também eu não vejo mais tanta necessidade de ficar fazendo resumo. Pra faculdade, assim. Porque é bem diferente de você estudar pra um Enem. Pra um vestibular. Ou pra prova da escola. Olha, gente. Terminei. Nossa, a tela do meu computador tá meio suja, né? Aí eu fiz aqui o resuminho. Ó. Então é isso, gente. Eu espero que eu vá bem na prova, né? Que dê tudo certo. Assim, não faço ideia de como que é essa prova. Porque a gente não conhece essa professora. Então é assim, a primeira prova que a gente vai fazer dela. Estamos com um pouquinho de medo. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aí no canal, que é muito importante. Não se esquece também de me seguir lá nas redes sociais. No Instagram, no TikTok, que eu posto todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.